Música Sério, eu não aguento mais a Ana Não é pra tanto também, né Clara? Você fala isso porque não foi com você Se você tivesse ouvido tudo Se eu tivesse ouvido tudo o que ela disse Eu simplesmente viraria as costas e deixava ela lá falando sozinha Sabe de uma coisa? Você tá muito debochada Eu debochada? Até parece Fui, a hora que você quiser me ouvir eu volto Não, desculpa, vem cá Vai, o que ela te falou que deixou assim tão magoada? É porque ela não pode me ver Que ela joga na minha cara Que eu perdi pela segunda vez o concurso de beleza da escola Ah, é claro, isso é inveja Olha, você é linda Não tem nenhum concurso de beleza que pode comprovar o contrário Será? É, senhora, levanta a cabeça Corpo também, estufa o peito E fala bem assim, eu sou linda Para, Bia Tá bom, já parei já Que tal a gente comprar um cachorro quente da tia? Você é uma figura, né? Bom, mas eu quero meu cachorro quente com maionese Tá bom, já sei já Mas você pode pagar? Não